Vem de hoje em dia, leva pra fazer a prova do Enem Eita, eita, eita A galera vai pra ir lá pra lanchar? Ou pra fazer prova? Me diz uma coisa, gente Meu Deus, e usar o aplicador das provas? Fica só olhando o pessoal comendo Não oferece nada Eu já trabalhei no Enem Eu só ficava observando a frieza desse jovem Eita, eita, eita Não oferece pra gente Nem um pirulito É desse tipinho